E nós vamos dar seguimento a esta sessão deliberativa, nas breves comunicações. Antes, porém, o deputado Evair já havia pedido um minuto, concedo a vossa excelência e o deputado Betinho também. Senhor presidente, entre os dias 5 agora e 9 de julho dessa semana, o município de Presidente Kendi, através da Prefeitura Municipal, vai realizar a Expo Kendi, a nossa grande exposição agropecuária naquele município. Liderado politicamente pela Prefeita Amanda Quintas, que tem feito do planejamento e da organização uma marca do seu mandato, realizou um planejamento estratégico da agricultura, depois, no passo seguinte, um planejamento estratégico para aquele município, vai realizar, além da exposição, é claro, um grande evento de confraternização. Eventos para os agricultores, com a parte técnica, com a parte cultural, de forma que vai dar dignidade e oportunidade também de alegria para o povo do município e, com certeza, integrar todo o Sul Capixaba. Então, nós estaremos, nesse final de semana, naquele município, com aquela liderada pela nossa prefeita, nossos vereadores e secretários, e, acima de tudo, com os nossos agricultores. Presidente Kendi, o município da agricultura, de um povo honrado e trabalhador, e tem no nosso mandato o compromisso de ajudar aquele município a se tornar um campo de oportunidades.